Um salve para você que se liga aqui no canal do Tef, sou o Thiago Franklin e você está no meu canal de encontro, o conteúdo diário do Botafogo. Estou aqui de modo de plantão, que neste momento aconteceu uma invasão dos torcedores no treinamento do Botafogo lá no estádio Newton Santos. É no anexo do estádio Newton Santos. Não houve agressão, houve algumas palavras ríspidas no treinamento. O técnico Eduardo Barroca pediu para conversar a sós com esses 15 torcedores que invadiram a atividade e parece que os ânimos não ficaram mais extrapolados. A torcida do Botafogo parece que perdeu a paciência. Ontem nós já tivemos um protesto na porta de General Severiano, onde mais ou menos 50 torcedores ficavam se revezando durante o dia. membros de torcidas organizadas chegaram até mesmo a conversar com dirigentes do Botafogo na parte da noite para tentar ajustar algumas coisas. A situação é bem grave, a situação é bem complicada, a situação é totalmente desesperadora do Botafogo. Dentro de campo os resultados não acontecem. Fora dele, no caso, a diretoria não consegue pagar o que deve, que é pagar os salários. E agora, com Milu, nesta invasão. É complicado, você fica até mesmo sem... Como que você vai julgar alguns pontos? O torcedor é passional. O torcedor, alguns conseguem agir com mais frieza, outros agem totalmente passional, na base da passionalidade. E esses que acabaram invadindo o estádio Nilton Santos. Ainda bem que não houve nenhum tipo de agressão, muita gente vai falar que tinha que agredir, coisa e tal, acho que a agressão não resolve nada. Houve uma conversa, espero que os jogadores entendam esse recado da torcida, que é necessário, às vezes acontece mesmo, um clube grande tem esse tipo de cobrança. A gente espera que não tenha nenhum outro tipo de situação, agressão acho que não deve acontecer de nenhuma parte, acho que a agressão não resolve nada. Mas essa conversa parece que, por não ter acontecido nada, quem está informando tudo é o Edgar Maciel, lá do Globosport.com, está acompanhando o treino no estádio Nilton Santos. E pegou esse problema que aconteceu na casa do Botafogo. Os caras estavam desde cedo na porta do estádio, estavam desde cedo esperando alguma coisa, parece que não tinha policiamento pelas imagens, ou se não foi suficiente. Mas é isso, aconteceu neste momento uma invasão no treinamento do Botafogo. Então se você chegou até aqui e não conhece o meu canal, inscreva-se no mesmo, deixa o like e compartilha no seu grupo do WhatsApp. Então muito pequeno abraço e mais tarde tem outro vídeo aqui no canal do TES.